Esta é a maior espécie de águia do mundo. As arpias são os principais predadores aéreos de ecossistemas como a floresta amazônica. Elas se alimentam principalmente de macacos e preguiças, que vivem no alto das copas das árvores. São nessas mesmas árvores, como as castanheiras, que as arpias constroem seus ninhos e alimentam seus filhotes. Como elas dependem da disponibilidade de presas, um estudo que reuniu biólogos do Brasil, África do Sul e Reino Unido investigou como o desmatamento nos locais em que as arpias vivem afeta sua sobrevivência. Por meio de câmeras e observação de carcaças, os pesquisadores examinaram 16 ninhos dessas aves e 306 presas das quais elas se alimentam. Eles imaginaram que, nas áreas mais desmatadas, esses predadores passariam a caçar mamíferos terrestres. Mas não foi o que aconteceu. Como ficam presas à sua dieta natural, as arpias têm mais dificuldade para encontrar alimento. Assim, os filhotes ficam mais tempo sem comer. Os pesquisadores relatam que viram três aves morrer de fome. O cruzamento dos dados levou à conclusão de que as aves, para sobreviver, precisam de pelo menos metade de mata preservada onde vivem e que a região estudada se mostrou inviável para a sobrevivência das arpias. O estudo também aponta outras áreas propícias para a recuperação das populações de arpias, como a Mata Atlântica, abundante em preguiças. Nas regiões desmatadas, políticas de conservação são urgentes e seriam a principal ferramenta para restaurar a viabilidade das populações do nosso maior predador aéreo.